Esse peixe aí, a Pema, ele é usado para controle de natalidade dentro dos tanques, ele é um predador. O que é esse controle? Por exemplo, se eu tenho uma espécie que se reproduz muito rápido, uma tilápia, que cerca de 30 gramas ela já estava desolvando, né? Então, só que eu quero cultivar só mil tilápias. Então, eu sei que eu botei mil tilápias dentro do meu tanque, e se as tilápias não forem de uma boa qualidade, né? Porque a tilápia... aí vai entrando vários aspectos, tá? A tilápia geralmente se cultiva só macho. Por quê? Porque ela se reproduz muito rápido, tá? E o macho, ele... quando você tem só macho, o gasto energético dele vai ser menor do que da fêmea, porque se a fêmea ela... 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 bota ovo, o gasto energético dela vai ser para as crias, né? Vai para a gestação e tal. Então, tudo tem um porquê. Então, quando você cria só macho... mas como eu consigo criar só macho? Aí você tem um padrão, né? De crescimento, padrão de ração, tudo, enfim... Então, como é que eu crio só macho? Aí você vai no processo de reversão sexual. Quando eles são bem pequenininhos, você faz isso. Só que tem uma porcentagem, se não for feito direito, né? E mesmo se for feito muito bem, tem uma pequena porcentagem que elas podem voltar a ser fêmeas. Então, isso pode prejudicar o teu crescimento. Porque eu estou botando ração para mil peixes, só que, na verdade, tem três mil peixes lá dentro. E tem peixe desse tamanho e tem peixe desse tamanho. Entendeu? Então, geralmente, a gente usa os predadores para fazer esse controle. Eu quero só fazer uma recomendação aqui ao editor deste programa. que evite fazer cortes com essa fala dele, dizendo que os peixes sofrem uma transmutação sexual. Porque, senão, nós vamos encher os laboratórios de bolsominhos na frente com os cartazes abaixo. O lgbtquialismo dos peixes. Inclusive, esse procedimento vem de vários estudos genéticos e um casal que a gente chama de supermacho é muito caro de conseguir. São poucos produtores que tem aqui. É mesmo? Se não me falha a memória, posso estar falando, mas se não me falha a memória, o maior laboratório que tem desses peixes são da Noruega, tilapia. Mas para que servem dois supermachos? É porque a prole deles, os alevinos que vão sair deles, os filhotinhos, vão sair todos machos. Mas sai como deles dois, se são dois machos? É justamente isso. É uma genética por trás de tudo que hoje a gente consegue fazer isso. Não é XY, né? Não é XY. Então, fica só macho. Eu me esqueci, não sei se é XX ou Y. Então, vamos dizer que vai ficar só macho. XX é mulher, né? Então, vamos dizer que vai ficar XY, né? Não, é XY, né? Não, mas nesse caso... Nesse caso, todos os alevinos vão nascer só machos. Porque não vai ter a possibilidade nunca de nascer uma porcentagem fêmea. Entendeu? Ou você faz isso, ou você faz a indução hormonal, né? Que aí já não é tão... Não é tão efetivo se não fizer de uma forma legal. Então, pode acontecer esse problema. Eu percebo que nessas espécies, nessas espécies assim, é bem diferente, né? Tanto que até... Gente, aí você citou. Quando essa galera quer dar uma militada sobre isso, de questão de gênero, invoca a natureza, né? Sabe que a natureza cada espécie tem... Como é que eles... Mas eu acho que para assim... Isso é uma tambatinga, é um híbrido também, tá? A tambatinga não se reproduz, porque ela é uma junção da piratinga e do tambaqui. Ela é um híbrido. Então, por que que é bom ter esse peixe? Ele é mais resistente à doença e não reproduz. Por mais que o tambaqui tenha um tempo de maturação sexual muito grande, né? Para ele fazer a desova, né? Mas é muito mais vantajoso, ao meu ver, tá? Que a tambatinga hoje seja cultivada. Deixa eu te falar. Ainda não entendi essa história. Os dois peixes, os dois peixes machos... Fêmea é XX, né? Cromossomo XX. Aí macho é XY, né? No ser humano é. Não é isso? Vamos ver aqui. Só para não dizer que eu estou falando... Só para não espalhar desinformação. Mas é, porque o macho, ele é justamente pela heterogeneidade dos cromossomos, né? A fêmea é pela homogeneidade, né? Ou seja, XX, né? E o macho é XY. Como é que... Ah, o homem é XY. Não é? Certo. Aí eles fazem com que o pai de cromossomo dos supermachos seja a combinação exata que sempre vai nascer só homem. Cara, que rapaz, é muito doido isso, bicho. Isso acontece. É, é muito doido. E quando você faz a indução e não dá certo, ele volta a ser fêmea, né? No caso. Ascrição...